Oi gente, as mudinhas já verdinhas aqui, pra vocês verem que coisa mais linda, ó Olha gente, olha tem mudinha já fácil nascendo ali, olha gente, tá começando a germinar Aí ó, pega uma bandeja aí mãezinha Olha gente, vocês verem as mudinhas começando a nascer aqui, ó Olha gente, olha as mudinhas, nasce só um brotinho, ó gente, pequenininha as mudinhas, olha pra vocês verem, ó Então logo logo já tem mais muda pra gente plantar, que é tipo assim, umas vai que a gente vai plantando E outras vai chegando o ponto pra gente ir plantando Olha gente, estufa aqui tudo simplesinho, ó Tem o sombrite por baixo pra diminuir o calor, mas por cima tem o plástico, né Olha gente, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Ó, tem o plástico aí por cima, né Mas sentiu o sombrite aqui, que é muito quente, né mãezinha? É muito quente É, a gente tem que usar Olha gente, olha as mudinhas assim ali, ó Tem muda de alface, tem muda de pimenta, tem muda de couve, vocês estão vendo aqui, gente? Tem muda de couve Até passou da hora da gente plantar, né mãezinha? Porque a gente tava sem água Muda de salsinha Isso, muda de salsinha A gente tinha mostrado pra vocês aí nos churros, gente A dificuldade nossa que ia faltar d'água Muda de mostarda Que tinha cortado, né Então gente, elas estão bem grandes, ó Tem mais muda de alface ali que a gente faz, ó Então Tem muito mudinha pra gente plantar, né mãezinha? Tem É alface, mostarda, couve, tem de pimenta E agora, né, graças a Deus Salsinha Salsinha E agora a chuva vindo pra nós é pra gente plantar, né Aí gente, ó, pra vocês verem, ó A estufinha de nossa aqui É tudo simplesinho Mas a gente mesmo que faz Em vida da gente tá comprando muda, né mãezinha? Aí, eu fui comprando Ó, gente, ó Tem luz que tá muito longe, né? É Bom, nós vamos pegar aqui, gente Vamos terminar de plantar as mudas lá 21 mudas que faltou pra completar os quatro canteiros E aí, gente, aí a gente vai começar, né A gente vai pensar em que é, mãezinha? No almoço, né? É, agora é o almoço Tá na hora, né? Tá chegando a hora do almoço, gente Já é mais de meio dia aqui já Então, a gente em plena feriadão Segunda-feira Primeiro de janeiro Ano novo Né, mãezinha? Isso aí Que o nosso 2024 Seja um ano de muita prosperidade Muita felicidade Pra todos nós Paz e saúde, né mãezinha? É, saúde e felicidade, né? Que Deus abençoa todos nós, né? Que tudo que é ruim ficou pra trás É isso aí, gente Tem que pensar positivo, né? Pra atrair coisas boas, né? Tchau, tchau